A CIDADE NO BRASIL 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 BEM NA BARRINHA BEM ONDE DOI DORA AÍ EU NUNCA VI ISSO PEGA RIVOS COCO CH connector E A AUTOMATIC Meu, doeu, mano? Pegou bem na minha barriga, você viu? Você viu? Olha isso. Estava esperando uma dessas. Você acredita nisso? Você foi explodindo sozinha? Você viu? Quem vê não acredita, né? Olha, gente, agora está vendo a minha barriga, meu. Bateu com tudo, meu negócio, velho. Ai, que negócio horrível. Tretta. A nossa, o país já... Foi, maldito, a barriga. Feliz 2013! Aliás! Aleco! Aliás! Aliás! Pra cá, põe pra cá Veja as coisas, você derruba Você derruba, põe pra cá Feliz ano novo Tô de mal Quer uma champanhezinha aí que eu abri agora? Pra cá, põe pra cá Você derruba, põe pra cá Você derruba, põe pra cá Quer filmar mais? Preciso beber uma champanhe gelado Tá bom, você derruba Boa! Boa! Põe! Põe pra cá Põe pra cá Acabou, Izar! Acabou! Acabou! Vai derrubar isso aí! Põe essa porra pra baixo!